Oi pessoal rapaziada beleza G7 games vamos para mais um vídeo aqui no canal rapaziada partiu feira do rolo se tiver para feira do rolo tá aqui não vou mentir isso aí rapaziada vamos ver se conseguiu achar uns games hoje beleza padrinha monstro aqui ó a rua do G7 é doido aqui você já fica fome e a malha as canelas se você não for inscrito no canal rapaziada se inscreva no canal deixe o like e ative o sininho para ficar por mim dá notificações do canal do G7 game rapaz cansa hein aí badeira não vou mentir badeira raciocínio está aqui é isso aí chama do G7 game a caçada não pode parar e é isso bora para feira do rolo rapaziada chegando aqui na praça 8 Guarulhos é referência como em lotado em vou mentir só vamos nessa caçadinha aqui que tá como lotada é rapaziada vem aqui uns brinquedinho aqui ó tem essa coleção aqui desses brinquedos 5 reais cada tem um monte aqui ó que legal isso aqui ó só que eu vou levar esse cacho bacana parece um mestre aí ó muito top mano olha isso aqui ó da hora também aqui ó eu vou levar também ó esse aqui é bacana é um baratinho pô 5 reais até uns que é maior ó tem um monte desses daqui ó é mas esse aqui eu vou levar gostei desse ó esse aqui é diferenciado legalzinho e aí esse daqui também é da hora hein essa coleção aqui tem muitos bonequinhos diferentes ó ó esse aqui também é louco hein esse aqui é louco também que bacana e tem vários Max Steel também mano fala seu nome amigo Douglas Douglas é a banquinha do Douglas aqui ó louco os games aí sim aí eu dou valor hein aí galera aqui ó vários brinquedinho ele tem ó tá vendo esses dois aqui eu vou levar esses dois aqui eu vou levar dois aqui é bacana aí ó aqui também tá homem de ferro e tal tem jogos também ó o coleguinho paga o pastel lá e sefagador da hora três tem fita tem tudo aqui na banca dos caras hein banca bonita hein temos roupa também já dá uma hora aí ó aí ó roupa da mãe dele vendendo aqui ó para quem quiser ó só para feminina aí ó temos calça top aí ó shortinho aí ó a mulherada vem aqui comprar né não já era fazer o marido gastar um pouco né roupa é bom tem para todo mundo jogo para caraca tem aqui ó aqui ó xbox 360 legalzinho xbox 360 o nome s3 s4 s2 muito top hein rapaziada é isso aí ó mas tem a carrinho também tá tendo ó tem bastante carrinho ó hot wheels ó tem um monte ó bacana hot wheels é bonito meu primo tem uma coleção ó na estante assim ó tem um monte hot wheels aí ó volta eu vim na praça você comprar uns hot wheels ó você não tem ó tá vendo é isso aí chama no g7 caçada não pode parar e vamos continuar caçada aí rapaziada pegar esses dois bonequinhos aqui ó da hora a banquinha dos caras hein vem aqui na praça oito guarulhos é ó de sábado estão aqui domingo estão em outro lugar cachoeirinha aí ó vila nova cachoeirinha da hora aí chama no g7 caçada não para legal hein mano e rapaziada nunca vi essa tv aí tv game ó olha que bacana mano caraca mano controlezinha aqui ó que você põe um controle aquele olha só aqui ó ó que legal ó bacana demais aqui em cima ó super nintendo e coloca a fita de super nintendo aqui ó pega e só alegria mano daqui é diferenciado nunca vi isso rapaziada vocês já viram isso aqui ó na tv uma embutida com game mano nossa é louco mano da hora mano da hora mesmo diferenciada ó caraca Bonitona Aqui embaixo Depois põe o controle aqui na frente Pô, tá muito top Que legal também, ó Pato Donald Pato Donald tá da hora, hein, mano Bacana, mano Pato Donald Ó Pateta Legalzinho, pô Completinho aqui, ó Mickey, a Minnie Que legal Legal demais, mano Cê é louco, o que que é aquele ali, ó Astro Boy, mano Parece o Astro Boy, mano Cê é louco Aí, ó, que legal, mano Aqui, ó Aqui vem Top Gear, ó Não, esse aí é um futebolzinho Ah, é futebolzinho? Trocar a capa Caraca, mano Já ia ficar feliz Caraca, acaba com a felicidade do amigo aqui, ó Tá vendo? Pô, esse aqui é Top Gear, é top Mas uma hora aparece aqui, mano Uma hora aparece, mano Top Gear aparece Caraca, legal Que glitch Legal, mano Vamos ver o que tem aqui, ó Também tem Tem outras coisas, mano Dragon Ball Ah, Dragon Ball Dragon Ball Z3 Esse aqui é o melhor, mano Tem King of Fighters 98 Eu só acredito vendo, hein Ó, Super Nintendo Diferenciado, hein Não, mas essa aí não rodou, cara Não? É, essas que estão na liguinha Acabaram não rodando, entendeu? Ah, caraca Todas essas não rodou É, essas cinco da liguinha aí não rodou Caraca, mano Mas você já tentou passar uma borracha? Não, não cheguei nem fazer limpeza Não deu tempo, cara É? Então Isso, pega uma borracha e vai limpando Assim, ó Pode ser que ela volta Ah, não sei se ela Deixa eu ver como é o Chico Seria o mais pro QL, entendeu? Pra colocar bem Ai, viu Sofiar tudo, entendeu? Caraca Isso aqui é 3 em 1 também Tem Top Gear E ali foi uma pintura que o cara fez Foi bonitinho, né? Foi bem pintinho Foi bem pintinho Legalzinho, ó Ó, eu peguei uma Thais Mania Do Mega Drive Eu colocava ela no Mega Não pegava nem ferrando Eu abri assim, ó Passei a borracha Fui passando, passando, passando Ela tava aqui, ó Tudo suja, assim O contato Quando eu fui ver Que eu coloquei lá Pegou, mano Funcionou Funcionou, mano É, às vezes o contato Fica muito sujo Isso Ferrujo um pouquinho Isso Quando você sabe Que você é aqui dentro Que você que abriu ela Você tem aquela bolha É, de bolinha De bolinha? Então, essa daí já é foda É, não é chip Porque a chipada Ela é mais forte, né? É, dá pra recuperar Agora essas com bolha A bolha dela é mais forte Essas com bolha Já é mais difícil, né? É, então a paralela É mais forte Caraca, hein, mano Essas caliguinhas aqui, ó E tem uns joguinhos legais, mano É, Dragon Ball Isso aqui é bacana Aí, Dragon Ball Z3 Tá legal O barranquim aqui do parceiro, mano É um joguinho legal Mas isso aqui é diferenciado, hein, rapaziada Nunca vi, mano Vou mentir Top Chama no G7 Game A caçada não pode parar Tem vários jogos aqui, ó Só chama A Anabelle ali, ó Xuxa, meu parceiro G7 Ô, sem educação Pega Aí, ô palhaço Eu tô falando aqui Aí, como eu falei aqui O Xuxa tem maior educação do mundo Ah, e aí? Não, palhaço O Xuxa tem... Ô palhaço Eu tô falando aqui, hein, cacete Você não tá vendo que eu tô dando uma entrevista É um pacete Porra Eu tô calmo Ó, gente Eu tô calmo Eu tô calmo Isso aí foi uma caidinha Mas então, gente Aquele abraço pro pessoal do R7 Beleza? R7, é R7 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 É G7 Retira o R Porque é o F É o G É o G de João É Gerson G de Gerson G7 É eu que sou eu É você ou é eu que tá falando? Não vou dar mais entrevista nenhuma Manda eles pra onde você agora? Vai pra lá Cheirador tudo de linguiça, não é não? Esse amor de linguiça Porra, não dá nem pra ganhar 4 mil nessa merda de feira É o G de João, né? Ah, G de João Aí, ó Quanto que é a coquinha aí? É dois, palhaço Obrigado Aê, nós estamos juntos, parceiro Aê, gente da J7 É G7 É a mesma coisa É, dane-se, né? Viado e gay é a mesma coisa O problema não é o gay É o viado, né? É, mudou, né? É o viado É gay ou é viado? Olha pra lá É gay ou é viado? Aê, Xuxa Capitão Pelo É, gente Não dá pra ser feliz Seja feliz sem dar Um beijo, gente Olha lá, Xuxa Um beijo Um abraço, seu lindo Também é a caçadora, ó É, pô Olha aí, ó Caçadora Ó que tome, rapaziada Ó, queria conseguir, ó Um masterzinho Masterzinho agora, hein? Masterzinho Caraca, que cê fala É, só vendedor é nada Os caras caçam também, ó Casa, pô Ela é muito diferenciada Troca Aí, ó Mas só encontra aqui, ó Genil Vamos junto aí, ó Junto com o G7, hein? Do valor, hein? Aqui é jogador caro da Europa, hein? Isso só encontra na Europa Não vou mentir Só mesmo Só na Europa Aqui é só pra trás É isso aí, Genilão Tamo junto, hein? Um abraço Quer mandar um abraço aí pra família, Genilão? Manda aí Ah, vou mandar um abraço especial pra minha esposa aí, né? Pra minha mãe e pra todo mundo aí, pra galera toda Realmente nesse cara que quer É, mano É, mano É, eu sou um fruto É, mano É, mano Conseguiu aqui, ó Uma caçadinha, ó Não é do Super Mario Bros 2, ó Caraca, hein, mano? Muito louco, hein? Alô Bom, mano Nunca vi isso aqui, mano Olha aí, ó E é pesado, hein? Ó Caraca Diferenciado, mano Não achei o cara do topo Procurei a feira direita Bacana, hein? Aí, Diego Top, hein, mano? Maca, muito da hora, mano Fala aí É, ó Muito top Diego, fala aí pra Só quem conseguir essa moeda aí, ó Pra poder ganhar essa moeda aqui, ó Você tinha que jogar o evento da Nintendo O jogo Super Mario Bros 2 Certo? Depois que você jogasse no evento Você ganhava a moeda Aí, ó que top Então não é qualquer pessoa que quer moeda Muito top Aí, ó Na caixinha toda, ó Diferenciado, Diego Aí sim, estourou, hein, Diego? Esse daqui vai pra coleção Ah, era Cara, isso aí não sai mais, hein? Itens de comemoração Dog Fun Ah, dá um alô, hein? Aí, rapazes, ó Aqui é a banquinha dos jogos na memória Aí, ó Que ele tá tendo Sega Saturno Ó Sega Saturno Tá tendo Aí sim, mano Quem tá fechando Ou joga isso? Ah, tem que apertar aqui? Caramba Ah, aí, ó Aí, fecha Aí, ó Fechou Aí, ó Mega Drive 4 Esse aqui também, ó Também, ó Master System 3 Collection Dynavision Tá vendo, ó E esse do Controlezinha de Playstation 3 Tá tendo também Aí, ó Que legal Top, ó Playstation 2 Prata E várias fitazinhas aqui, ó O Doug trouxe, hein, ó Tune Tunes X-Men Joguinhos na memória Ai, sim, hein Ai, sim, hein Tá sumido, né Não vou mentir Aí, rapaziada Rapaziada, eu peguei um game com ele Nem mostrei ainda pra vocês, hein Tá mostrando Tá lá em casa Tá mostrando aí pra vocês, ó Top Top na coleção Aí, ó Chave Várias fitazinhas Rei Leão Power Ranger Caraca Aquela Fight Edition De luta Do Super Ranger Muito louco Ó Isso aqui é bacana, hein, rapaziada Fita tá tendo, hein De Super Nintendo Essa daqui, ó Ele falou que era presente do G7, ó Ou mais Tá até com 7 aqui, já, ó Já deixou como Ou mais Aí Aí, sim, hein Ó o presente Dois real Ó, dois real Deixa eu cobrir aqui os dois zero Ó, dois real Tá vendo? Dois real Promoção Agora seja, né Um pouco mais Um pouco mais Ó Ó que me enchia 150 150 Esse Doug é engraçado Ó, pessoal, hein, rapaziada G7 Game Voltando da caçada Rapaziada Vamos mostrar pra vocês aí Os índios que eu peguei aí Nessa caçadinha Beleza? Primeiro índio que eu peguei aqui, ó Peguei esses bonequinhos Tá vendo? Legalzinho esse bonequinho aqui, ó Muito top Peguei esse bonequinho aqui Baratinho Muito bacana Da hora Peguei esses dois bonequinhos Vou deixar aqui Ganhei essa fitazinha aqui, ó Do meu parceiro Cristiano Obrigadão, hein, Cristiano Pelo presente aí, ó Tô muito fã de Mega Man Né O primeiro jogo que eu zerei Na minha vida Foi o Mega Man 7 Eu sou muito fã do Mega Man, ó Ganhei essa fitazinha aqui, ó De Mega Drive, mano Esse aí aqui tem três jogos Mega Man 1, Mega Man 2 E Mega Man 3 Com um gráfico top Vou fazer um videozinho aí Tá mostrando pra vocês aí A fitazinha Como que é Beleza, rapaziada? Aí do Cristiano aí Muito obrigado pelo presente Cristiano Valeu Peguei aqui, ó, galera Esse 64 aqui, ó Fiquei 30 reais nesse 64 Fiz a limpeza dele Ele tava ligando Ele tava ligando E só não tava dando imagem Eu abri ele e fiz a limpeza Aí eu vou pegar os cabos Emprestado Com o amigo meu E vou tá fazendo o teste Vou pegar uma fita O cabo Você vê como ele tá aqui, ó Tá um pouquinho riscado A carcaça tá velha Já fiz a limpeza dele e tudo Abri ele ontem Já fiz a limpeza É, tá Zero bala Aí vamos ver se vai dar bom, né Eu vou trazer o videozinho aí pra vocês aí Beleza, rapaziada? Vamos ver se vai funcionar Fechou? Vou mostrar outra coisa aqui, ó Vem essa Bolsinha aqui, ó De DS Do meu parceiro Doug Jogos na memória Aí, ó Que bacana Obrigadão, hein, Doug Obrigado aí pelo presente, hein Ó Bolsinha top aqui, ó Pra guardar o DS Vou tá guardando o meu DS aqui dentro, ó Tá vendo? Dá pra colocar um Uns jogos aqui, ó Acho que é pra pôr uns jogos, ó Legalzinha a bolsinha do DS Que aí do meu parceiro Doug Obrigadão, hein, jogos Legalzinha Deixar aqui, ó E agora, galera A cereja do bolo, ó Vou mostrar pra vocês, ó Peguei esse Atari aqui, ó Videogame novo pra coleção, ó Aí, rapaziada Peguei na banquinha do meu parceiro Jogos na memória, aí, ó Comprei com ele aí o Atari, ó Zerado o Atari, hein Vou pôr o controlezinha dele aqui, ó Zero bala E eu vou tá trazendo o teste pra vocês aí Beleza, rapaziada? Esse Atari aí vai funcionar Ainda eu não testei ele Vamos ver se funciona ou não Nunca tive um Atari Na minha vida Eu não vou mentir Né? Nunca tive um Atari E nunca cheguei a jogar, rapaziada Olha que eu sou da época de 90 E eu comprei esse Atari aqui, ó Hundog, meu parceiro Joga na memória E é isso, rapaziada Esse foi o item da caçadinha Beleza? Que eu peguei aí, ó E é isso Chama na G7 Game Caçada não pode parar aí, ó Atarizinho top É isso aí Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Se você não for inscrito Vai lá, se inscreve Deixa o like E ativa o sininho Pra ficar por dentro E dar notificações aí do canal Beleza, rapaziada? Vou tá trazendo o teste aí pra vocês, hein Fechou? É isso aí Chama na G7 Game E é nóis, meu parceiro